Bom dia a todas e a todos que nos acompanham aqui pelas redes e pelos demais meios. Muito obrigado pela atenção. Hoje o Rio Grande do Sul começa a viver uma semana histórica. A Assembleia Legislativa irá votar o plano de modernização do Estado que foi apresentado pelo nosso governo. A escolha é bem simples e objetiva. Para o Rio Grande do Sul ter mais segurança, educação, saúde, estradas e políticas sociais, precisamos aprovar a integralidade das medidas. Eu sempre fui muito claro, não existe o plano B. O momento é grave e decisivo. Se nada for feito agora, o nosso Estado vai viver anos muito duros pela frente. Com inércia política e enormes dificuldades financeiras, os serviços públicos vão entrar cada vez mais em colapso. Gaúchas e gaúchos, o discurso fácil não vai resolver os nossos problemas, nem as brigas do passado ou os interesses corporativos. Não tem mágica. Para mim, seria muito mais confortável fazer um papel diferente, mas nosso governo sempre foi transparente e na campanha eleitoral a única coisa que eu prometi foi fazer o que precisa ser feito. Nós estamos vivendo a mais grave crise da história recente. O Brasil passou dos 12 milhões de desempregados. O Rio Grande do Sul está em calamidade financeira. Nós não estamos sequer conseguindo pagar o salário dos servidores em dia. Nosso plano é a favor do serviço público, porque não há nada mais prejudicial ao servidor do que este desequilíbrio nas contas e do que este gigantesco rombo previdenciário. Diante de tudo isso, que eu pergunto, então o Rio Grande do Sul precisa mudar ou não precisa? Vamos deixar tudo como está ou vamos modernizar a estrutura do Estado? É justo para a sociedade pagar impostos e não receber serviços públicos básicos? Vamos deixar o Estado fazendo várias coisas com alto preço e pouca qualidade? Ou vamos realmente priorizar saúde, segurança, educação, infraestrutura e área social? Nós queremos a mudança. O sacrifício de hoje pode ser a segurança de amanhã. E é por isso que apresentamos o maior e mais profundo projeto de transformação que o Rio Grande do Sul já teve. Também vamos continuar lutando em Brasília por medidas que pelo menos amenizem a situação do Rio Grande do Sul. Logo mais, ainda hoje, estou indo novamente para lá. Nunca faltou coragem aos gaúchos. E eu tenho certeza de que também não faltará neste momento de peito aberto. Peço aos deputados e a toda a sociedade que nos ajudem a construir um novo Estado e um novo futuro. A semente que nós estamos plantando hoje será os frutos que a sociedade poderá colher amanhã. É uma semente de dignidade e, principalmente, de esperança para todas as gaúchas e para todos os gaúchos. Muito obrigado.